Hoje eu vou ensinar a fazer uma catapulta usando lápis. Eu já ensinei a fazer esse brinquedinho aqui num vídeo ao vivo, que eu fiz no Manual do Mundo, mas como o vídeo ficou com uma hora de duração, bastante gente que não conseguiu assistir ao vivo me pediu pra fazer o vídeo curtinho, ensinando a fazer de um jeito bem rápido. Você vai precisar de sete lápis, de preferência lápis de tamanho igual, então o ideal é você pegar uma caixa de lápis de cor, que vão ter sete lápis idênticos e ficar mais bonito também se for colorido. Vai precisar de elásticos de escritório, são esses elásticos de amarrar dinheiro, tem lugares que tem um nome diferente, tipo borrachinha, não sei, mas aqui em São Paulo a gente chama de elástico de escritório. E vai precisar de um pedaço de silver tape, que é essa fita adesiva super resistente, esse item é opcional, no final eu vou ensinar um jeito que não usa silver tape, talvez você goste demais do jeito que não usa, e de uma tesoura pra fazer alguns corpos. O primeiro passo é fazer um triângulo de lápis. Você junta uma ponta na outra e passa o elástico diversas vezes num sentido, e aí você muda o sentido do elástico e passa diversas vezes no outro sentido, até essa pontinha ficar super bem presa, que nem está essa aqui. E aí é só fazer a mesma coisa nas outras pontas. Quando o primeiro triângulo estiver pronto, você tem que colocar esse triângulo na horizontal e fazer outro triângulo, só que esse segundo triângulo na vertical. E agora, com esses dois triângulos, está na etapa final, você precisa colocar um palito aqui, um lápis aqui. Ele não vai na ponta do triângulo, ele vai aqui na metade do caminho. Você vai precisar colocar um de cada lado. E é bom você deixar uma pontinha pra fora. Então, você está vendo que ele fica aqui, no meio desse lápis aqui, e você deixa uma pontinha pra fora aqui, prendendo ele bem aqui no meio. Você vai ver como é que faz. A parte rígida da catapulta está pronta. Se você fez tudo direitinho, seguiu bem as regras, caprichou, você vai ver que ela é super rígida, que você pode tentar mexer os palitos de luz, palitos não, os lápis de lugar, que eles não vão mexer. E agora está na hora de fazer a parte móvel da catapulta, ou seja, os elásticos. Bom, você vai ter que pegar dois elásticos e dar um nozinho na pontinha deles, deixando só uma argolinha muito pequenininha pra fora. E essa argolinha, você vai encaixar na pontinha do lápis que sobrou em cada lado do triângulo. E agora, pra terminar a catapulta, a gente tem duas opções de lançador. Uma é usando mais um elástico, no meio desses dois elásticos que ficaram aqui. E a outra é fazer um lançador de coisas maiores, usando a silver tape. Eu vou fazer primeiro com silver tape. Você precisa pegar um pedaço, mais ou menos desse tamanho, e colar a parte colante de um lado no outro. Vou fazer uma bem reforçada aqui. Aí você corta até formar um quadradinho pequenininho. E na beirada desse quadradinho, você faz um furo. Um furo assim, do outro lado também. E aí você prende o elástico que estava aqui, aqui no furinho. De um lado. Do outro. Pra você prender melhor o elástico aqui na ponta do lápis, e evitar com que ele escape na hora que você atirar, você pode colocar um elástico a mais aqui na ponta, que vai prender o elástico que está esticando a catapulta. Se você não tiver a silver tape, a solução é substituir essa parte do meio por outro pedaço de elástico. Pra isso você pega essas pontinhas aqui, e é só enroscar um pedaço de elástico em meio. E aí o procedimento é o mesmo. Encaixa aqui na pontinha, na outra pontinha, e passa um elástico na frente, aqui no canto, pra ele não escapar. A diferença é que dessa vez, o projétil tem que ser um pedacinho de papel, ou qualquer outra coisa que forme um V, e que você consiga enroscar no elástico. Mais vídeos com esse aqui, você encontra no Manual do Mundo. Um! E aí Do